A Justiça do Trabalho agora está 100% eletrônica. O PJE foi instalado nas últimas duas varas do trabalho de Abaetetuba, no Pará, que até então não contavam com o sistema. Veja na reportagem. Abaetetuba, cidade antiga da região nordeste paraense, fundada em 1724. Um dos caminhos para se chegar à cidade é atravessando de balsa a Baía do Guarajá. E foi aqui onde a Justiça do Trabalho comemorou 100% de implementação do PJE nas varas do trabalho de todo o Brasil. A cidade conta com duas varas do trabalho, que juntas receberam, em 2016, mais de 3.500 processos. O presidente do TST e do CSJT, ministro Ives Gandra Martins Filho, compareceu à inauguração de instalação da ferramenta nas varas. Para ele, esse é um momento histórico para toda a Justiça do Trabalho. Cinco anos e dez meses atrás, inaugurávamos a primeira vara em navegantes do PJE. E agora, concluindo aqui em Abaetetuba, conseguindo fazer com que esse país de dimensões continentais se torne pequeno. Porque estaremos conversando e falando, através do PJE, com advogados, juízes, procuradores. Qualquer um vai poder peticionar em qualquer parte do Brasil e poder imediatamente ter acesso aos processos. Portanto, é um momento realmente histórico para a Justiça do Trabalho e Poder Judiciário. A presidente do TRT da 8ª Região, desembargadora Suzy Elizabeth Cavalcanti-Coury, destacou que devido a longa distância, a dificuldade de acesso e a falta de infraestrutura, o tribunal enfrentou alguns obstáculos para concluir a instalação em toda a jurisdição. Mas que com o apoio do CSJT, foi possível concluir o processo. Só conseguimos chegar até aqui com o apoio total do CSJT. Então eu me sinto muito feliz, porque eu realmente sou afortunada, estou participando desse momento histórico. Com a instalação do PJE, as varas do trabalho vão contribuir cada vez mais com a economia de papel e energia. Além de tornar a rotina de advogados e juízes cada vez mais rápida e menos burocrática. O acesso à ferramenta é feito por qualquer computador ligado à internet. Para se ter uma ideia só em papel, a economia nacional vai ser de mais de 10 milhões de reais por ano. Em todo o Brasil, mais de 12 milhões de ações tramitam especificamente pelo processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho. E aí E aí Tchau, tchau.